Rastro parido, nos pós da mata fechada, desses apartamentos enclausurados, espelhos da ruína filha, dos pentes ego cítrico, pendente mar perfumado, que a terra há gargantas que gostam de expelir dejetos orgânicos, dinheiro de papel, resto de pesadelo, cidade suja, me prende, eu estou no sono, engarrafado, dessa avenida sem samba, desse sinal sem trânsito, dessa calçada pivete que é coração. Estou na chuva salgada, dos beijos, lágrimas, gritos que sujam os pisos de rouquidão, beijar seus pés é silêncio, beijar sua nuca é buzina, beijar seus seios é rocabile, beijar suas coxas e virilhas é correr na noite, beijar sua barriga é confete, e eu no sono, sonho no carro, corro engarrafado, do líquido virgem, que é dia inocente brotando no vidro, tímido, de um bocal boçal, de batom vermelho, eu sento no banco, do Brasil, da praça, e vejo as velhas no seu quadril, exposto, de esgotos pelados, esbanjando declarações mal reproduzidas, de suburbanos artistas de novelas, de gases secos, da cidade frígida, que rodeia a minha, tão pura e tão suja, que aquece o cilindro do mar, tão rente quanto gaivotas na calçada.